Como um verdadeiro combatente anfíbio, nada melhor do que receber o seu distintivo de fuzileiro naval e um clima perfeito para um bom fuzileiro. Essa é a Marambaia, sempre assim, um clima totalmente estável, totalmente exigente. E eles passaram uma semana aqui, enfrentando todos os desafios. Como eu falei, nada deveria ter sido facilitado, porque a conquista desse momento, ela é uma conquista individual. Os senhores é que deveriam superar cada dificuldade que fosse apresentada. Obrigado, senhor! Obrigado, senhor! E com muito empenho, dedicação e esforço de cada um dos senhores, os senhores chegam a esse momento. Venceram todas as etapas que foram cobradas. Mas, quem está aqui, hoje, pode ser chamado de um fuzileiro naval. Vamos, vamos, vamos! E você está preparado? E lembrando que em breve teremos a formatura dos futuros combatentes anfíbios. E agora eu não falo mais futuro, não. Pelo contrário, agora são combatentes anfíbios. Terceiro campo de instrução passou, acabou. E esse é o momento deles. Mantenham firmes os nossos valores essenciais de honra, competência, determinação e profissionalismo. E eu cumprimento a cada um dos senhores pela vitória alcançada. Menos para materializar, gostaria de convidar os senhores para... Posição de flexão! Excelente! Um, dois, três, quatro! Abaixo, acima! Sete! Abaixo, acima! Oito! Abaixo, acima! Nove! Eu quero ouvir mais desculpas! De frente! Cadre o fuzilheiro na bala última! Abaixo, acima! Oito! Abaixo, acima! Amém.